Olá robôs automobilísticos alienígenos, olá robãs automobilísticas alienígenas, eu sou o Otávio Gá, este aqui é o Super 8 e hoje tá de volta a franquia que tem muitos fãs por aí, mas que eu não posso dizer que sou um deles. Pelo menos depois do spin-off, reboot e Bumblebee, tive um pouco mais de esperança pra que essa franquia tomasse jeito. Mas será que com esse segundo filme tomou mesmo ou não passou de gol? É isso que a gente vai ver agora, então simbora! Uma Transformer de madeira vira uma carroça? Carro autônomo é um Transformer disfarçado? Um Transformer trombadinha é quem mais? Robô? Tudo isso e muito mais a... Agora. Pra evitar que um artefato capaz de destruir mundos caia nas mãos de uma gangue de robôs malvadões, uma trupe de animal robô alien esconde o treco na terra. Mas, depois de um cabogilhão de anos fora do mapa, o treco reaparece no museu no ano de 1994 e uma estagiária merdeira liga ele de alguma forma, chamando a atenção dos monstrengos. Então, uma outra espécie de robôs que já tava aqui na terra há pouco tempo, vai ter que lutar com latarias e catracas pra evitar que o pior aconteça. Eles são os Autobots. Antes de qualquer coisa, eu preciso reforçar que eu não sou um grande entusiasta de Transformers. Tá certo que os filmes do Michael Bay até contribuíram bastante pra isso, mas na culpa não é só deles, não. E também não é muito porque a base dessa franquia é uma pataquada sem fim, porque vocês sabem muito bem que eu já elogiei muito a parangolícia aqui nesse canal. Então é mais uma questão de interesse pessoal mesmo. A premissa de robôs alienígenas que viram carros e a mitologia desse universo em torno de Autobots, Megabots, Decepticons, Perigeticons, simplesmente não mexem tanto comigo, não me empolgam tanto e tampouco me despertam curiosidade pra ver o próximo filme. Mas não preamos cânico, porque sem a subjetividade envolvida, a crítica não é crítica, vira resumo, descrição. O que não pode é a crítica ser 100% subjetiva, porque aí sim vai ser uma opinião que não comunica e só diz respeito ao dono dela. Portanto, o ideal é que a crítica seja um meio termo, subjetiva e objetiva. Dessa forma eu posso sim ter o meu desinteresse prévio pela franquia Transformers, porque esse tipo de coisa vai afetar de alguma forma a minha experiência, mesmo que minimamente. Agora, uma vez que eu me disponho a analisar, o que eu não devo é deixar que esse meu desânimo prévio me blinde pro que quer que o filme apresente. E eu tenho tentado seguir isso, e é por isso que minha crítica a Bumblebee foi um mar de elogios. Ok, ajudaram os fatos de Bumblebee ser um filme menos dependente da mitologia Transformers e se preocupar mais com a relação entre o robô e a Moissola. Mas ainda assim é um filme Transformers e isso não me impediu de reconhecer a trama ajeitadinha e a condução caprichadamente compreensível em conceitos e visuais. Bem diferente do que a franquia andava sendo sob o comando de Michael Bay após um primeiro filme até assistível. Mas depois dele foi só ladeira abaixo numa desmiolância sem fim. E assim a gente chega a Transformers, o Despertar das Feras, que dá sequência a Bumblebee e termina de rebutar de vez a franquia. Eu acho, né? Pro meu alívio, mesmo que eu não tenha achado um filme excepcional, brilhante, retombante, batráquio, helps, me pareceu sim um capítulo decente. Um dos poucos. Pois, ciente das críticas que os filmes dos Autobots sempre receberam, Os realizadores agora, conscientemente, foram atrás de uma maior clareza de ideias, conceitos e estilo. Quanto ao roteiro, ainda que tenha sido escrito por uma equipe de cinco cumpades, o que geralmente não é um bom sinal, como apostaram na simplicidade, isso trouxe alguns bons frutos. Então, como uma trama concentrada na busca pelo tal artefato mágico, o roteiro de O Despertar das Feras consegue deixar claro o que quer, onde quer chegar e não se perde nesse caminho. É um roteiro decidido e também vale apontar que ele tem uma unidade de tom. Outro acerto do texto, ao meu ver, foi quanto à atenção dada aos humanos da vez. Assim, eu continuo achando contestável que as tramas sempre precisem incluir humanos aleatórios pra buscar essa conexão com o público. Eu acho que a gente conseguiria, sim, estabelecer uma conexão só com os robôs. Mas, uma vez que tinham que ser incluídos, eu acho que o texto aqui fez de uma forma mais digna. Primeiro que não tem um cacetalhão de gentes pra embolar tudo, pra trama fingir ter mais complexidade do que realmente tem e pra consumir a duração do filme sem fazerem nada de útil, a não ser fugir de pisão de robô. Dessa vez, só dois humanos importam e deu. Segundo que o tempo que o filme investiu nesses dois humanos foi na medida pra que a gente pudesse entender quem são, simpatizar com seus objetivos, desenvolver uma afinidade e tolerar a permanência deles na história. Sim, porque terceiro, em meio a uma clara impotência no meio do arranca-rabo robótico, o roteiro deu um jeitinho de sempre ocupar a dupla humana, quebrando um pouco aquela sensação que a franquia costumava deixar. Os humanos eram como crianças que os pais levam pro trabalho e deixam debaixo da mesa desenhando enquanto terminam o serviço. Aqui, no mínimo, no mínimo, não dá pra dizer que os humanos sejam inúteis. Utilidade eles têm. Ainda que essa utilidade venha de uma forma não muito orgânica. Vamos falar português, claro? A necessidade que o filme dá aos dois humaninhos aqui é forçadinha. A entrada deles é ok, a construção que levou até o primeiro esbarrão também é ok. Agora, passado o primeiro combate no qual eles foram inseridos sem querer e sem conseguir sair, eles continuarem tendo utilidade é que precisou daquele empurrão gostoso dos roteiristas e uma permissibilidade camarada da gente, do público. E veja bem que eu não tô falando de explicar, porque sempre que eu falo desses pontos aqui, vem alguém e diz mas, Otávio, o filme explicou naquele ponto que... Sim, o filme pode ser explicado, mas explicou bem? Essa é a questão. E esse aqui... Tá, definindo o que eu chamo de boa explicação. Aquela explicação que se encaixa no universo, né, do filme e não se escora em simplificações preguiçosas. Ou basicamente quando a gente chama de... É porque é. E aí, enquanto o roteiro se mantinha na simplicidade, tava tudo tranquilo. O negócio pega e quando o simples começa a ser recheado com simplificações. E essas tais não param só pra justificar a permanência dos humaninhos no enredo, não. Mas pra catraca da trama continuar girando, ela tá sempre contando com aquela mão amiga dos roteiristas pra forçar onde o natural não conseguiu dar jeito. E o que mais eu lamento é que em muitas ocasiões, dava pra ser evitado, sabe? Pois veja bem, quando o roteiro estabelece que os vilões são os filhos do bicho brabo e dispostos a qualquer coisa pra conseguirem o que querem, enquanto fisicamente se mostram realmente muito dominantes e capazes de botar pra moer em cima dos robôs do bem, intelectualmente o roteiro já esquece de dar material pra desenvolver eles. Pra que o receio que os mocinhos sentem deles se justifique. Tá, eu tô rebolando muito pra não dar spoiler, mas vou tentar ser mais claro agora. Os mocinhos ficam com medo dos vilões acharem um negócio escondido lá no Peru. Mas o que indica que os vilões seriam capazes de achar? Ah, se a gente descobriu, eles podem descobrir também. Véi, na boa, sim. Já foi difícil comprar que vocês descobriram no estalar de dedos um enigma milenar de algo que tava supostamente escondido. Esse símbolo que eu nunca vi na vida, não sei o que significa, mas tem relação com o Peru. Ah, mas como a gente vai achar o Peru é grande demais? Vamos pra frente, vamos pra frente. Não tem problema, eu sei exatamente onde tá. Eu sei o exato bueiro que a gente tem que entrar pra poder chegar lá no lugar. Mesmo que a mocinha já tivesse demonstrado algum conhecimento sobre arqueologia, foi tudo tão preciso e vaptivupt que ficou forçado. Imagine, então, acreditar que os vilões teriam esse mesmo insight. Sendo que o filme não deu qualquer pista de que eles teriam algum cacife investigativo, arqueológico ou intelectual. O que o filme fez? Botou os mocinhos pra irem atrás do treco, e pelo que eu entendi, foi isso que informou os vilões. Se é que foi isso, porque também o filme não informa como os vilões de repente sabiam onde tava o treco. E também eu não sei de onde veio a autoconfiança dos mocinhos de que seriam capazes de proteger o artefato, porque no primeiro combate tomaram mó babal dos vilões. Provavelmente eles estão contando com a conveniência na hora do vamos ver, entrando em jogo e fazendo a sua parte pra que eles consigam superar as adversidades através da força da amizade, de acreditar em si mesmo e de muitas frases motivacionais. É porque é basicamente isso que resume os personagens aqui. Quer dizer, os humanos até que tem alguns tracinhos, eu gostei muito da performance do Anthony Ramos lá, do Antônio Ramos, Tony Ramos. Ele tem intensidade na hora que precisa, ele sabe fazer graça na hora que precisa. Agora, os robôs, personalidade, é tudo pincelado. Esse aqui é o brincalhão, essa aqui é a robô que vira moto, esse aqui é o líder do mal, esses são capangas, esse é um líder do bem, esse aqui é outro líder do bem, e essa aqui é uma águia responsável pelas explicações. O curioso é que o filme se chama O Despertar das Feras, mas as tais feras são completamente escanteadas também, né? Eu tenho a impressão que o Leopardo e o Rinoceronte nem falas tiveram, de tão largados no rolê que eles ficaram. O que me leva até a pensar, gente, esse filme precisava dos Autobots? Não, né? Podia contar a história dos... Como é? Maximals! É, não entendi essa decisão não. Muito robô e aí não dá atenção a todos e fica essa coisa largada. Ah, e como não pode faltar em personagens superficiais, é o apreço por frases de efeito. Porque se eles não deixam a marca através da sua personalidade impactante, tem que deixar através daquela tirada certeira. Você vai... Olha... Eu já tava vendo a hora de pararem tudo pra decidir a encrenca num duelo de rap. Mas vamos botar de novo as coisas no estrilho aqui, porque com tudo isso, eu quero apenas deixar o motivo de eu não ter achado o roteiro de Transformers, O Despertar das Feras, grandes coisas. Mas ainda assim, eu não nego que seja operacional ao ligar uma coisa na outra pra fazer as coisas andarem, caminharem de forma concisa, e direto, né, reto e bonitinho. E a tal simplicidade que eu falei faz com que, no mínimo, a história seja facilmente entendível, acompanhável, e possa conduzir os personagens de forma aceitável entre sequências de ação e aventura, que é o que esse filme tem de melhor. Não é nada revolucionário, mas ainda assim, a gente merece botar os pontos nos is. É digno de elogio. Como um grande fã da geração original dos robôs, Stephen Caple Jr. faz questão de preservar aquela estética mais quadradona dos robôs, que foi até usada em Bumblebee. Porque se tem uma parada que me incomodava profundamente na série de filmes originais, eram as transformações. Na verdade, transformação é só uma forma de falar, porque a palavra mais correta seria BOLOLO. São carros, A equipe de criação nem precisou se dar o trabalho de fazerem as peças dos carros se transformarem nas partes do robô. E não é como se fosse difícil, né, gente? Eu digo e repito, a galera conseguia fazer isso num brinquedo. Na nossa mão ali, a gente conseguia ver a transformação acontecendo. Mas no filme não. No filme é aquela coisa trapaceira. Isso, pra mim, fica um negócio tão sem graça como chupar chiclete mastigado. Mas, felizmente, aqui dá pra ver os coisos se transformando de um jeitinho apreciável pra fazer jus às origens dos personagens. E quando se transformam e partem pro arranca-rabo, chega daquele destrambelho visual que o Michael Bay adora pra disfarçar sua direção preguiçosa. Sim, porque ele não é ruim, não. Ele sabe fazer as coisas direito. Quando ele quer. Porque quando não quer, vai num piloto automático mesmo, faz qualquer coisa aí e dá um jeito com a câmera tremida e os corta-corta-corta. Mas, voltando aqui, a câmera acompanha os personagens, troca de personagens sem corte, passeia pelos combates de forma muito bonita, de forma muito artística. E mesmo quando corta um pouco mais frequentemente, preserva a compreensão da cena, dos movimentos e da geografia. É um alívio poder ver um filme de Transformers sem sair tonto da sala de cinema. Eu digo isso mesmo não sendo um grande apreciador das batalhas entre os robôs. É que não me parece muito palpável a degradação gradual que os personagens deveriam ter, sacomé. Por exemplo, em Humanos, a existência de sangue, ferimentos, mutilações, um mancar, um membro imobilizado, uma cara de dor, são coisas que comunicam vulnerabilidades que intensificam a emoção que a gente sente enquanto as lutas estão acontecendo. Mas com robôs que não são muito expressivos, que não dá pra ver muito bem ferimentos, né? Seria preciso que a equipe de criação visual tivesse uma atenção redobrada e tivesse muita consciência pra comunicar essas vulnerabilidades. Aqui até tem alguns exemplos, sabe, de quando um arpão entra num personagem, quando um pedaço cai, mas não me pareceram suficientes pra que eu entrasse com força nas batalhas. Na maior parte do tempo eu apreciei ver os carros metaleiros se estapeando, apesar de ter me dado um certo cansacinho. É porque ficou uma coisa como criança botando dois bonecos pra brigar. Aquela tal porrada fofa que a gente chama, né? Até porque quaisquer eventuais vulnerabilidades que os personagens demonstrassem não parecia muito pra valer, não. Já não parecem naturalmente porque não é como se máquinas morressem ou se ferissem. Mesmo que eles tenham vida de alguma forma. E termina não sendo porque os filmes naturalmente também sempre arrumam um jeitinho de contornar as vulnerabilidades. Eu até acho perdoável quando esse jeitinho se chama conserto. Agora, quando rola algo mágico, conveniente, aí eu tenho vontade de xingar porque eu quero gostar da franquia, mas parece que a franquia não quer ser gostada por mim. Mas Transformers, o Despertar das Feras não conseguiu me fazer desgostar. Apesar de tentar aqui ou ali seus esforços para agradar acabaram compensando para a minha experiência. Isso porque, eu repito, já não sou um grande fã. Para quem for, aí eu acho que dá tranquilamente para ter uma diversão daorinha com esse filme aqui. Não é nada que eu tenha achado espetacular, mas tem bons momentos de diversão, humor ocasionalmente contagiante e sequências de ação bacanas. Pelo menos dessa vez elas foram bacanas. Quer dizer, desde Bumblebee que tem sido. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 está chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. É que eu sou um Otávio Osfor, né? Eu sou um Otávio que me transformo para virar um Otávio. Tchau. Essa foi podre. Tchau.